Música Comunidade Afetado-Russi Construção Caserna no Armazém Penitelli Lamenta-teves roguvarno, tamba usa força rodi dunipovo Comunidade ex-Brimop aldeia 4 de setembro, suco comoro Nibê Afetado-Russi Construção Caserna no Armazém Penitelli Lamenta-teves roguvarno, tamba usa força roguvarno, tamba usa força roguvarno E o diálogo entre a comunidade Afetado-Russi Construção O governo, onde busca solução, mas obriga-lhe a comunidade Atosai-Russi Faten-Refere Comunidade lamenta-teves roguvarno, tamba usa força roguvarno Equipa interministerial Nibê Afetado-Russi Construção Caserna Hala o levantamento de dados Ame condena ação Sira Nibê Afetado-Russi Construção Caserna E o respeito à associação das comunidades Sira Nibê Afetado-Russi Construção a comunidade. a comunidade. a comunidade não cria condição para a comunidade afetada. o impacto da comunidade no futuro é o mínimo de condição atual. A comunidade é mais vulnerável. O Ministro Interior já tem o governo que se deu diálogo com a comunidade e o governo que se deu diálogo com a comunidade e o governo que se deu diálogo com a identificação e o governo que se deu diálogo com a comunidade. o governo que se deu diálogo com a comunidade e o governo que se deu diálogo com a comunidade. o governo que se deu diálogo com a comunidade e o autoridade local. A comunidade é o governo que se deu diálogo com a comunidade e o governo que se deu diálogo com a comunidade. o governo que se deu diálogo com a comunidade e o governo que se deu deálogo com a comunidade e o governo que se deu diálogo com a comunidade. Zémin.